Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler. Eu agradeço aos irmãos por terem atendido o convite sexta-feira. E creio que nós temos aqui a maioria da igreja, quase todos, alguns poucos que estão faltando. Então, talvez o que nós vamos falar seja um assunto conhecido, mas gostaria que todos ouvissem, está mais relacionado com o ministério, os seus ofícios, cada um no seu lugar. Mas, vamos, eu creio que isso é importante toda a igreja tomar conhecimento. Vamos ler então Efésios 4, 1 até o versículo 16. Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 16. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosteis chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo, um só Espírito, como também fosteis chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido, as partes mais baixas da terra, aleluia. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, a medida, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, é que oramos e nos colocamos aqui para teu serviço. Esperando na graça do Senhor, esperando na misericórdia infinita de nosso Salvador Jesus Cristo, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe-nos agora, dirija-nos as palavras que vamos falar e seja de edificação, de orientação e ajuda a todos nós. Pois nos colocamos aqui para o serviço do Senhor, esperando que a palavra venha em benefício de cada um dos seus filhos, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus e para a sua glória. em nome do Senhor Jesus. Sublime e graçado Senhor que a um infeliz salvou. Eu cego por mais vezes que a um infeliz salvou. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Podês assentar. Damos boas-vindas ainda ao irmão Jônatas Dias e à irmã Rebeca, né? Onde estão eles mesmos? Estão ali. Eu tive o prazer de realizar no sábado passado o casamento deles, um outro sábado, né? ali enrolador. Deus nos abençoe e os guarde, né? Glória a Deus. Bem, queremos então falar... Eu gostaria de começar falando... Começando de maneiras diversas, falando especialmente aos jovens sobre um chamado, né? A um ministério. Às vezes a pessoa pensa em si Bem, eu não tenho muito entendimento da palavra então eu não posso, né? Acho que não tenho chamado nenhum. Mas eu quero fixar tomando essa última palavrinha que lemos aqui diz assim para o aumento do corpo, né? E sua edificação em amor. Eu tomo essa palavrinha amor. A coisa principal é que você sinta amor pelas pessoas perdidas. Não é o seu grande conhecimento. Isso Deus vai dando. Como eu já dei o meu testemunho aqui eu não sabia nada. Eu não sabia nada desse mundo. Eu era um analfabeto e hoje uma pessoa mesmo que seja analfabeta ela pode ter até um conhecimento geral das coisas porque hoje nós estamos rodeados de muitas informações. É o rádio, a televisão, é a internet e tanta coisa que você ouve, né? O mundo em si. mas eu eu era um sujeito que estava no meio do mato que não tinha nem amigos nem companheiros jovens para conversar. Depois eu saí de lá, claro, com meus 15 anos fui viver mais ali perto mesmo na redondeza e também não tinha informação. Então eu não tinha um mínimo de conhecimento não tinha nada mas quando Jesus me salvou aos 20 anos de idade eu sentia pena das pessoas perdidas e eu queria que eles fossem salvos. Era só isso. Eu não sabia como fazer isso. Eu falava para eles que eu tinha sido salvo e Jesus tinha me salvado tinha mudado minha vida que eu era outro agora e que tinha sido muito bom a salvação eu falava um português bem arcaico bem errado e ia falando e Deus abençoava. Eu lá naquele tempo que eu nem lê sabia direito eu estava aprendendo a ler ainda eu consegui conseguir várias famílias para Cristo para a igreja na verdade na denominação nos quatro anos quase quatro anos que eu tinha na denominação eu levei várias pessoas eu levei consegui eu ajudei a levar pessoas para o evangelho que eu que hoje são ministros eu ali na ali na na redondeza de Cambará do Sul num reduto ali conseguimos levar eu visitando andando a pé quatro famílias de pequenos fazendeiros ali foi o irmão Renato e a família dele a esposa os filhos o pai o pai dele o melhor o sogro dele o cunhado dele o João Jardim agora o sogro eu não lembro o nome e depois tinha o irmão outra família agora deixa eu ver se eu lembro o nome é muitos anos começa a apagar o disco mas é esses aí eu estou lembrando o nome ele tinha outra família o irmão ah me fugiu o nome agora que era ali perto também era um outro fazendeiro e a gente chegou na casa deles conversando e eles estavam desejando a Cristo e aceitaram e outras várias famílias jovens que eu consegui levar para Cristo então a coisa principal é esta que você deseja ver as pessoas sessão e comece a dar tempo para isso porque hoje nós vivemos muito atarefados então comece a dar tempo e conversar com um amigo conversar com uma amiga até as jovens também uma colega de escola procure então realmente convidá-los para que eles possam conhecer o que você já conhece isso é muito importante e se colocar a serviço porque o profeta diz assim Deus usa o que você entrega para ele e você não pode entregar o seu tempo para ele ele não vai poder usar você está ocupado então você tem que ter um tempinho para Deus um tempo inclusive ler a palavra orar e visitar as pessoas então procure jovens rapazes e moças procure guardar uma vida limpa uma vida limpa uma vida sem contaminar o seu corpo é muitíssimo importante não quer dizer que porque você teve muitos problemas você não é não vai poder ser salvo isso não tem nada a ver com a sua salvação mas quanto a Deus te usar para o trabalho às vezes tem coisa que impede principalmente se for para ser um pastor ou a esposa de um pastor você tem que ter tido uma vida uma vida correta uma vida uma manter-se limpo limpa diante do senhor se eu Deus não tivesse guardado eu sei que Deus te guarda mas você tem que fazer a sua parte se Deus não tivesse guardado a minha vida e eu tivesse tido uma vida enrolada por aí filhos fora do casamento e coisa isso impediria de ser um pastor porque um pastor deve ser marido de uma só mulher e ter um bom testemunho então isso me impediria então é muito importante isso estou falando em termos de um chamado ao ministério se você sente um chamado diz o profeta também não espere não espere que você vá aprender muita coisa comece agora diz o profeta você não sabe dizer nada diga como é que o fogo acendeu na sua vida diga para as pessoas que algo aconteceu contigo e eu posso dizer que isso funcionou comigo e funciona contigo também então é muito importante isso na sua vida como um chamado ao ministério né um casamento fora dos padrões bíblicos eu não vou estar detalhando aqui mas fora do que a bíblia determina impede como eu já disse antes impede de você realmente exercer um ministério principalmente o ministério de pastoreio você pode até evangelizar todo mundo pode evangelizar todo mundo pode falar de Jesus não importa a sua condição de matrimônio até mas para exercer um ministério como pastor já importa né então há muita coisa que se podia dizer uma vida limpa de um jovem sem se contaminar isto é muito importante é eu estava ouvindo testemunho agora ontem estava vindo o culto em nova petáfora estava vindo aqui os testemunhos né que a irmã Angela Smith escreveu e foi gravado e eu estava eu estava escutando aquela aquela jovem que ela na época ela ela ainda vive hoje pelo que eu entendi o que eu deve estar vivo a Rosela né ela era uma alcoólatra ela bebia bebia até cair no chão mas ela disse nunca fui imoral na minha vida nunca tive uma vida imoral então isso é muito importante veja quando o anjo do senhor quando Deus falou com o irmão Brana lá com sete anos de idade lá minha criança o que é que disse para ele que é para ele não contaminar o seu corpo não beber não fumar e não cometer adultério né então isso é muito importante quando quando você essas coisas mudam isso você te compromete muitas coisas então tenha cuidado mas o que eu quero focar mesmo é se você tem um chamado guarde sua vida isso não precisa ter um chamado você deve guardar se limpo mas se tem um chamado comece a fazer algo para os senhores o que diz o irmão Brana essa é a única oportunidade o único tempo que nós temos para fazer um serviço para Deus aqui é aqui e agora então você tem que aproveitar agora esta é a coisa que vai permanecer porque as demais coisas que você faz elas são passageiras são efêmeras mas o que você faz para o reino de Deus está entesorado então pense realmente nisso guarde-se na presença do senhor agora realmente vivemos nos dias difíceis vivemos nos dias de muita confusão e é muitíssimo importante agora mudando um pouquinho o foco é muitíssimo importante você estar seguro no que você crê e você está certo que você está ali no lugar vamos dizer assim que você crê que o seu pastor está ministrando a palavra correta para você essa é uma coisa muitíssimo importante o profeta diz isso ele diz se você não crê que aquele homem que está te falando a palavra ele não está te falando a coisa correta ele não pode te ajudar nem a oração dele é ouvida por você ele disse não adianta ele orar por ti porque você não crê que Deus o está usando então isso é muitíssimo importante nesses dias especialmente nesses dias que você estamos vivendo é muito importante também você eu sei que não é o caos de vocês mas não não é não podemos deixar também de adverti-los ficar trocando de pastor toda hora pessoa que fica sempre trocando de pastor de repente nem tem pastor como disse o não é o problema de vocês aqui mas que como disse o pastor Joel Nintes é como um copo de plástico que é descartável você não usa uma vez só e joga fora então fica dessa maneira a pessoa fica insegura e eu já vi alguns que depois de passar por todos eles se fazem pastor de si mesmo então já vi isso talvez você já viu depois que eles passam 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 já não tem mais o que procurar aí eles se tornam pastores de si mesmo eles já não precisam de pastor eu tenho a mensagem eu tenho a bíblia isso é terrível porque uma ovelha não chegará lá do seu profeta sem um pastor por isso eu estou dizendo que eles já ouviram muitos falar isso não precisa eu tenho a mensagem o irmão Brana que diz isso o irmão Brana diz assim como é que a pessoa pode dizer que não precisa de alguém lhe ensinar quando a bíblia diz que Jesus deu deu pastor deu apóstolo deu profeta deu evangelista deu mestre para o aperfeiçoamento dos santos os santos não são aperfeiçoados sem o genuíno ministério não há como ser aperfeiçoados então é muito importante isso a pessoa realmente é ontem até um irmão veio falar comigo diz que devido a mudando para outra cidade mas não é tão longe também e lá tem um outro pastor que dá assistência ele não mora lá mas ele vai lá tempo em tempo lá dá assistência e é um ótimo pastor ele diz não há nenhum problema agora se a irmã também a distância não é tão longe se a irmã não quiser pensa bem ela diz não eu não queria trocar porque ela depende também dos familiares então eu não estava querendo ela disse a bíblia diz realmente assim que é para lembrar dos pastores que vos falaram a palavra então isso é ruim quando você vai mudando 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 às vezes você tem que ter uma revelação quem é o seu pastor porque aquele homem a bíblia diz pois nós podemos ter lido na bíblia mas diz que ele é responde pela sua alma responde pela sua alma se você tem dúvida com relação ao pastor é melhor então você aí já falando em termos de alguém que ajuda uma banda diz isso em conduta na ordem doutrina e diz que alguém que é alguém que auxilia na igreja qualquer trabalho que for o profeta disse se ele não está 100% de acordo ele não é ele não pode fazer nada ele é absolutamente necessário que ele esteja 100% de acordo com o que é ensinado para que ele auxilie o profeta diz porque se não ele estará de alguma maneira trabalhando um trabalho paralelo e isto não vai funcionar então a ovelha a ovelha não está suposta dirigir o pastor você já pensou a ovelha guiar o pastor não dá o Mombrana diz isto que o pastor é dado algo mais ele tem que estar acima ele tem que ter algo mais porque ele está ali para guiar para ensinar ele tem que conhecer o caminho ele tem que estar ali diz o Mombrana para se colocar entre duas famílias que estão em letígio em problema sem favorecer a ou b e trazê-los a reconciliação ele não está ali para dizer que esse tem razão e aquele está errado não geralmente quando há um problema ambos estão errados mas mostrar um caminho de reconciliação mas então o profeta disse que o pastor ele está aqui na horda da igreja ele dizendo o pastor não tem que perguntar para ninguém o que ele vai fazer o que ele vai pregar ele disse ele está sob Deus ou ele ou o pastor ou esse homem é dirigido por Deus ou ele não é um pastor porque Deus dirige Deus está ali para guiar para o conduzir então é muitíssimo importante então é o Mumbrana disse que se você veio fazer algo errado também ele fala que na horda da igreja na conduta da horda doutrina ele disse então vem a mim particularmente vamos conversar agora não é que ele ia a pessoa ia mostrar para ele ele diz você me mostra eu te mostro e vamos entender agora nunca que você vai ali para dirigir o pastor mas eu queria ler algumas escrituras aqui em Levítico sobre o ministério sacerdotal no Velho Testamento e que é um tipo para o novo também são tipos aqui em Levítico capítulo Levítico capítulo 9 versículo 6 diz e disse Moisés esta é a coisa que o senhor ordenou que fizesses e a glória do senhor vos aparecerá vamos vamos ver um pouquinho está falando ao ministério sacerdotal não é ele diz aqui o verso 8 então Arão se chegou ao altar degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar e o restante do sangue derramou a base do altar o que eu quero mostrar aqui é havia o sacerdote o Arão sumo sacerdote e havia os levitas ali ajudando cada um fazendo o seu trabalho ele segurava a bacia do sangue trazia a bacia com sangue o sacerdote degolava o cordeiro então o que acontece que não pode haver vamos dizer assim intervenção um no trabalho do outro cada um no seu função cada um no seu trabalho isso funciona muito bem veja que um não invadiu o trabalho do outro mas nós vamos chegar a algo aqui que houve uma invasão mas agora no versículo 23 e 24 diz então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação depois saíram e abençoaram ao povo e a glória do senhor apareceu a todo povo Moisés tinha dito se vocês fizerem isto vai aparecer e apareceu agora o verso 24 porque o fogo saiu de diante do senhor e consumiu o holocausto e a gordura sob o altar o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre suas faces quer dizer viram que geralmente Deus estava abençoando é o que nós lemos ali nós não vamos ter tempo para meditar aqui essa escritura de Efésios 4 uma uma ordem cada cada peça no seu lugar então as coisas funcionam agora lendo ainda no capítulo 10 diz e os filhos de Arão aqui vem o problema na continuação capítulo 10 verso 1 ou 3 e os filhos de Arão Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o senhor o que não lhe ordenara e então saiu fogo dediando o senhor e os consumiu e morreram perante o senhor que coisa estavam fazendo um culto estavam oferecendo um sacrifício a Deus e o que que aconteceu o fogo não veio sobre o sacrifício veio sobre eles e queimou eles mostrando que eles tinham usurpado o lugar tomado o lugar que não era perante o senhor tinha que auxiliar mas eles passaram na frente nós podemos fazer isso foi o que aconteceu muito com Israel Datan Coré e assim por diante e Abirão e tantos e diziam que não todo o povo é santo não é esse negócio só Deus fala com Moisés então existe uma ordem o verso 23 ou melhor perdão verso 3 de Levíticos 10 e disse Moisés Arão isto é o que o senhor falou dizendo serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo porém Arão se calou Arão estava triste Arão estava triste por que dois filhos dele levitas estavam mortos queimados no altar mas veja o que continua Moisés dizendo no verso 5 aqui e 6 e então chegaram e os levaram das suas túnicas pegaram pelas túnicas e levaram os mortos para fora do arraial como o senhor lhes dissera Moisés disse Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar não descobrireis as vossas cabeças nem rasgareis as vossas as vossas vestes para que não morrais nem venha grande indignação sobre toda a congregação mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamente esse incêndio que o senhor acendeu nem saireis da porta da tenda da congregação para que não para que não morrais porque está sobre vós o azeite da unção do senhor e fizeram conforme a palavra de Moisés não vamos vamos rasgar as vestes agora vamos descobrir não fique normal há momentos em que você não pode fazer nada quer dizer Arão com certeza devia estar triste mas ele teve que se manter no seu lugar eram seus filhos que estavam mortos mas ele podia morrer também se ele fosse fazer um protesto ali alguma coisa descobrir rasgar suas vestes ele tinha que permanecer no seu lugar isso é uma lição para todos nós é alguém da sua família saiu fora da palavra há uma consequência de sair fora da palavra você fique no seu lugar para que você seja abençoado e que você e os outros também sejam abençoados porque você pode ajudar mas você não pode carregar a carga do outro em certo momento ele tem que tomar decisão então Moisés advertiu Arão dizendo não não rasgue suas vestes não descubra sua cabeça não saiam para fora do tempo da conjeção para que vocês também não morram porque alguém tinha saído da ordem Deus é um Deus de ordem e se nós sair fora da ordem vamos pagar caro por isso há uma consequência em sairmos fora eu só vou ler aqui para lembrar o profeta dizendo aqui na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus parágrafo 115 e 116 vou só ler isso aqui diz aqui o irmão Brana deixa eu ver se é isso aqui mesmo eu estou citando errado mas é acho que é 115 glória a Deus parágrafo 115 e 116 diz o profeta e se você pode obter pregadores corretos fazendo fazendo o certo observe o que eles farão pregadores corretos fazendo o certo porque pode ser pregadores e está fazendo errado ele influenciará ele influenciará isto tomaria conta de centenas destas coisas isto é estamos apenas batendo nisto vê você você tem que obter um sistema o sistema de Deus como Geto disse a Moisés ora você não pode atender todos eles e Deus colocou anciãos ali setenta deles e tomou do espírito que estava em Moisés e o colocou sobre aqueles setenta anciãos e eles profetizaram e isto não enfraqueceu Moisés nem um pouco isto fortaleceu ele tinha o mesmo tanto de profecia em si como ele tinha antes deles tirarem o espírito dele para profetizar ele simplesmente se separou e disse agora Moisés deixe-os julgar as coisas pequenas coisas mas quando chegar as coisas maiores você entra com eles e o ajude assim isto é o que é um ministério hoje na igreja há tantas coisas que os obreiros diáconos resolvem que não precisa vir ao pastor há coisas que homens o homem cabeça do lar resolve ele sabendo e sendo posicionado não é um cabeçudo cabeça não é ser um cabeça grande estou falando de ser uma pessoa espiritual que realmente ele possa ajudar sua esposa sua família porque Deus colocou dessa maneira que o homem é o cabeça do seu lar e ele precisa dirigir a sua família a esposa está como ajudadora para ajudar ao seu lado a esposa nunca deve tentar dirigir o marido eu eu já tive em reuniões que o marido começa a falar a mulher não não fica quieto deixa que eu falar e ele ela toma frente e ele quer falar não não ela é a chefe isso não funciona isso não funciona talvez ele não tenha autoridade talvez ele não é um cabeça realmente o profeta disse para ser cabeça ele tem que ser mais espiritual ele tem que ser o primeiro a orar tem que ser o primeiro a ler a palavra uma vez eu há muitos anos há coisa aí de 30 mais de 30 anos 30 quase 40 anos atrás possivelmente há uns 40 anos eu escutei numa reunião de ministro me surpreendeu um pastor disse assim a minha mulher é muito espiritual é às vezes eu nem li a mensagem ela já leu toda e botou aqui no verso aqui na capa branca aqui já colocou o resumo da mensagem eu não preciso nem ler eu já pego ali o resumo e já pego porque ela já preparou tudo para mim misericórdia está bom que ela seja espiritual mas ele tem que ser mais e o resultado que uns anos depois se separaram se separaram e casou com outra ele continuou ministrando não é ninguém que vocês conhecem você não fica curioso eu sei ninguém que conhece isso que eu estou falando não é ninguém que vocês conhecem mas então não funciona o homem tem que ser o que dirige o lar e para dirigir tem que saber dirigir vai botar o cara dirigir o carro aí se ele não sabe dirigir vai para o buraco vai bater no primeiro posse e vai causar uma morte até então primeiro tem que aprender a dirigir para dirigir ele aprende com Deus chegar na presença de Deus então veja esses levitas filhos de Arão ultrapassaram o lugar deles eles queriam ajudar mas eles queriam fazer o máximo o que que aconteceu com 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 Saúl Saúl tinha um profeta tinha tinha Samuel que era o profeta que era também sacerdote que era também pastor que fazia o sacrifício só que diz a Bíblia que Samuel não apareceu no tempo marcado o aprazado o praus que tinha e estavam prontos para a guerra e não tinham feito sacrifício eles sempre faziam um culto lá de sacrifício oferecia o sacrifício antes de ir para a guerra e enfrentar os inimigos não Samuel está velho está atrasado Saúl disse assim vamos nós nós já conhecemos nós sabemos fazer até melhor o sacrifício pegaram os animais lá sacrificaram fizeram o sacrifício tudo terminaram e de repente quando terminar de fazer o culto deles lá o sacrifício chegou Samuel e disse mas o que que é isso que tu fizesse quer dizer que você virou pastor também pois é você demorou não é você demorou e nós tínhamos o que fazer nós tínhamos pronto para ir para a guerra e inimigo estava vindo e tiveram que fazer pois é isso dependia agora da confirmação do teu reinado agora foi tirado por aquela decisão por um culto que ele fez imagine você foi um culto foi um sacrifício a Jeová que ele fez preocupado e fazer um sacrifício para Deus antes de ir para a batalha foi cortado é muito perigoso a pessoa sair das suas atribuições esse é um tempo que nós vivemos toda hora nós temos visto pessoas por boas razões dividindo igrejas toda hora você vê isso levanta um lá sabe um pouquinho já faz uma divisão já não concorda já outro para o outro lado e aquilo isto algo está errado o Espírito Senhor não faz isso o profeta diz o Espírito Senhor veio para unir aleluia que Deus nos ajude estamos falando nisto é num sentido para que nós tenhamos bom entendimento disso mas eu quero ler ainda aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver eu tinha anotado mais uma escritura fica no capítulo 10 deve ser bem verso 23 ah eu já li isso aqui eu já li então para que o sacrifício for aceito se precisa fazer de acordo os princípios que Deus estabeleceu você está fazendo a coisa correta o profeta pregou essa mensagem intitulada fazendo um serviço para Deus sem ser sem ser da sua vontade quer dizer está fazendo um serviço para Deus mas Deus não mandou de fazer agora o que que aqueles 70 que estavam auxiliando a Moisés a Bíblia diz que era o mesmo espírito de Moisés que estava neles não é que Moisés ficou mais fraco Deus porque era o espírito de Deus em Moisés isso quer dizer eles estavam dentro daquela revelação no momento que saíram fora morriam como quando eles tentaram fazer um bezerro e coisas e tudo aquilo que aconteceu milhares de mortes é realmente algo muito sério quanto a isso em primeiro lugar Deus ele é capaz e ele faz ele guarda seus filhos de ar o temor de Deus nos seus corações ele os conduz mas você não tem que estar em uma igreja que você não crê que Deus está dirigindo porque a questão da igreja de congregar-se é muito importante porque você precisa congregar ficou escrito na Bíblia não deixe de congregar você não cresce espiritualmente mostre-me um que deliberadamente deixou de congregar-se que cresceu espiritualmente não e eles se tornam também pessoas murmuradores eles se julgam o máximo não é e vão só decaindo e causam um problema para os que estão ao seu redor porque ficam o tempo todo jogando jogando e acabam atingindo as pessoas é uma coisa realmente muito forte você vai cair para um lado para o outro e é muito difícil o profeta diz assim que faz a comparação de um casal por exemplo ele diz assim que a mulher diz assim não aqueles aqui a tua igreja lá são um bando de fanáticos santos roladores e aqui ele fica o tempo todo aqui não é fácil quantos eles perdem a cabeça não não vou fazer mais nada tudo alguém disse num outro lugar aí não é um lugar que eu sou pastor não alguém disse assim que essa igreja está mal alguém que já passou por várias igrejas já por vários pastores com tudo que teve ao redor já passou aí disse também está errado também aí o marido disse assim olha sabe de uma coisa se é para nós sair dessa então eu não vou em lugar nenhum mais mas não é por aí também o caminho quer dizer você não quer ir você fica em casa eu vou porque a salvação é individual não é aquele negócio aí também dizer se não se a minha mulher não vai então já não vou mais ser crente eu vou beber uma cachaça não é por aí não você não quer ir eu lamento triste para mim mas eu estou indo o marido não quer ir o filho não quer ir a mãe não quer ir o pai não não eu vou eu digo isso com experiência própria quando eu tive que tomar decisão por Deus foi sempre por mim eu quero dizer isto se se eu se fosse o caso de eu me perder porque eu não creio nisso mas eu me perder por mim eu não vou poder me queixar de ninguém não vou poder me queixar não meu coração eu aceitei essa mensagem porque ela entrou no meu coração não foi nem um entendimento da cabeça não foi que entrou no meu coração e eu abracei ela eu não estava nem um pouquinho mal na igreja eu era ministro obreiro lá pregando e estava muito bem na igreja aqui em Caxias quando eu a mensagem clareou para mim foi duro mas eu tomei decisão independente de qualquer coisa e que Deus me conserve assim até o final porque já são quarenta e tantos anos não seria agora que eu ia não eu gosto de ouvir até uma criança pode me ensinar algo mas não me dirigir não me dirigir não pense em me dirigir porque eu tenho ele para me dirigir pode ser que o que você me fala vai me ajudar e eu vou orar a Deus e Deus eu vou dedobas aquele irmão aquela irmã que me falou aqui lá aquele irmão está certo mas não é eu tenho que ouvir de Deus eu tenho que ter a confirmação não aí o alguém fala o João fala uma coisa eu vou para lá o José fala outra eu vou para o outro lado a Maria fala outra coisa eu vou para o outro lado não para não eu creio naquele Deus que dirige e principalmente sendo um pastor eu estou mostrando isso a vocês a minha posição não se confunda eu vou aqui eu vou ali eu vou lá eu vou cá nós não fazemos parte de grupo nós somos da mensagem alguém diz assim mas qual é o grupo de vocês? é o grupo da noiva nós fazemos parte do grupo da noiva estou lutando né eu quero vamos lutar para permanecer nesse grupo né aleluia sem nos comprometer com nenhum lado é respeitando todos se você vai numa igreja que crê diferente de você respeite ele eu mesmo vou pregar em um lugar não vou pregar o que ele realmente vê diferente tem tanta coisa para pregar se eu for pregar mesmo numa denominação você não vai chegar lá e querer converter a denominação você prega a palavra que na Bahia o irmão Brana me deu esse exemplo ele pregava nas assembleias de Deus ele pregava em tantos lugares que ele pregou até na igreja de metodista ele pregou batista quadrangular e ia lá nos nos homens de negócio como a gente falou nessa mensagem ainda lá do ele estava pregando o evangelho pregando e falava a palavra sem atingir suas doutrinas e os eleitos captavam então não é por força nem por violência mas deixa eu ler mais uma escritura é levítico ainda no é mas eu já já li aqui no capítulo capítulo 10 diz aqui então chegaram e levaram as suas já li isso aqui né que Deus nos ajude a poder caminhar com verdadeira segurança desprendidos de compromissos humanos mas sabendo aonde nós estamos firmados porque você irmão você é salvo pela revelação que Deus te deu não é porque você vem na igreja que o pastor Neri está ministrando o que você vai numa outra é porque você tem revelação você não pode dizer ah o pastor Neri me enganou é que você tinha como que o pastor você tem a mensagem na sua mão você tem aí a mensagem do profeta na própria voz do profeta centenas aí para você escutar alguma coisa não agora você tem que ter a revelação não o pastor Neri está pregando o melhor que eu sei da mensagem está me ensinando o correto então vamos caminhar agora ah eu não creio eu acho que ele está errado então deixa ele né então não fique com ele porque você vai o assunto da sua alma é a coisa mais importante quer dizer o homem está pregando errado está no espírito errado está com o companheirismo errado e você segue ele vai se perder então né aí você não você precisa estar certo que aquilo que está sendo pregado principalmente está no espírito do senhor profeta disse eu prefiro estar errado em minha doutrina mas certo no meu coração porque se você tiver com o coração certo Deus vai te guiar para a coisa certa não é não é simplesmente um legalismo alguma coisa que vai realmente te salvar mas você está na coisa certa né mas eu quero eu quero ler ainda Levítio capítulo 5 verso 1 e comentar um pouquinho isso aqui diz aqui e quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia preste atenção a isso de que for testemunha seja porque porque viu ou porque soube bem especificado viu ou viu ou soube se o não denunciar então levará sua iniquidade você entendeu isso voz de blasfêmia você diz mas eu nem sei o que é blasfêmia o profeta diz que blasfêmia é você dizer quando Deus está atuando você ouvir alguém dizer isto não é de Deus isto é do diabo você ouviu isto é muito perigoso primeiro lugar você precisa quando ouve uma pessoa primeiro lugar discernir que espírito ela está porque às vezes te fala 99% de verdade mas ela injeta um veneno ali no meio então você tem que ter cuidado então se você ouvir algo e você guarda aquilo aquilo vai trabalhando contigo e aquilo pode te contaminar aterrivelmente então nós estamos pensando irmãos aqui justamente na escritura que lemos que é perfeição unidade do corpo nós estamos vivendo na hora de encerramento a coisa mais perigosa não é aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que caiu numa falha humana carnal um erro tem a misericórdia dele como disse o apóstolo Judas tenha compaixão daqueles que até a roupa está manchada da carne está mal tenha compaixão agora de blasfêmio você não pode ter compaixão você não pode ser amigo de blasfemos que fala mal que petica e você anda junto isso te contamina e às vezes fazem de uma maneira muito como é que eu vou dizer com muita sabedoria sempre usando a palavra sempre usando a palavra mas eu vou ler aqui ainda eu citei antes a escritura aqui de Hebreus eu sei que vocês conhecem bem mas aqui em Hebreus capítulo 13 verso 7 diz lembrai de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus a fé dos quais imitai atentando para a sua maneira de viver e daí diz Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente verso 8 então porque a Bíblia diz lembre do seu pastor o irmão Branda diz assim se aquele homem te levou a receber o Espírito Santo ele vai te levar até o rato se ele te levou a receber o Espírito Santo vai te levar até o rato então é muito importante isso mas ainda no verso 17 e 18 do mesmo capítulo diz obedecei os vossos pastores sujeitai-vos a eles porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo porque isto não vos seria útil quer dizer dando trabalho para o pastor por nada não seria útil fazer isto mas porque a Bíblia diz obedeça o pastor porque ele está ali para te guiar para te ensinar é e aquele que há como aquele que há de dar conta porque tudo passa pelo calvário a sua salvação depende exclusivamente do sacrifício de Cristo mas Cristo colocou o ministério colocou o profeta que é para trazer a palavra e colocou ministros para te ensinar para te conduzir então a Bíblia diz para obedecer o seu pastor o qual vai responder a Bíblia diz que todos vamos estar de pé diante do filho do homem eu creio o irmão Brana como como profeta ele já sabemos ele vai nos apresentar a Cristo mas há pastores que o guiar estão ali trazendo ao mensageiro não é algo independente estarão trazendo dando conta de cada um do seu trabalho aleluia como o mordomo principal e cada um encarregado do seu trabalho o profeta diz que quando uma ovelha está perdida ela não acha o caminho sozinha ela muitos diz assim ah eu tentei até sair sozinho fazer por minha conta mas não funciona se fosse assim não precisaria de pastor cada um seguiu o seu caminho a Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote o sem ministro que o ensinasse mas que quando na sua angústia se convertia o senhor e o buscavam o achavam eu deixei ali pega ali pra mim tem um livreto ali que é o pastor do redio que é o bom pastor está em cima da mesa ali eu quero ler um pouquinho antes de nós encerrar deve estar ali em cima esse aí eu quero ler um pouquinho nessa linha do que nós estamos falando e que Deus nos ajude nesta caminhada e eu digo pra vocês repetindo o que a palavra diz estão vivendo um tempo difícil Daniel ouviu isto profeta Daniel e ele disse que os que escapar nesse dia serão preciosos diante do senhor eu digo que a coisa mais perigosa não é os bares não é as boates não é todas essas coisas a coisa perigosa é a doutrina é o ensinamento é você ouvir amar o mau ensinamento isto é que é a coisa realmente perigosa não é eu tenho aqui a mensagem por que deixa eu me localizar por que é tão difícil viver uma vida cristã eu quero ler um pouquinho dessa mensagem antes de nós encerrar diz o profeta aqui nessa mensagem diz ele aqui a igreja de Deus está para caminhar pelo batismo do Espírito Santo sem o batismo do Espírito Santo ela não caminha ela se dispersa então a igreja de Deus está para caminhar pelo batismo do Espírito Santo mas aí eu volto aquilo que o profeta disse outra mensagem que alguém disse mas eu tenho o Espírito Santo não preciso ser ensinado a irmã Brana diz como que o mesmo Espírito Santo deu ministério deu apóstolo deu pastores deu profeta deu evangelistas mestres e agora a pessoa não precisa ser ensinada todos precisam aleluia então se nós temos o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai conduzir a igreja então isto não exige tanto de intelectual isso não exige de estudo exige o Espírito Santo que é o programa de Deus nós não temos que entrar nós não temos que encontrar as mais inteligentes pessoas da cidade para fazer com que a nossa igreja seja melhor nós não temos que encontrar as pessoas mais bem vestidas da cidade para fazer com que a nossa igreja seja melhor nós precisamos da direção do Espírito Santo para fazer com que a nossa igreja seja melhor e o Espírito Santo não vem assim por acaso é quando nós realmente diz lá em em atos 2 atos 5 e 32 se não estou enganado diz que ele deu o Espírito Santo os que lhe obedecem aleluia diz o profeta necessita daquela grande unção que transforma a vida de homens e mulheres como Deus prometeu que ele tiraria o velho coração endurecido e colocaria um novo coração em você aleluia louvado seja o nome do Senhor eu vou ler rapidamente alguns parágrafos ele diz aqui há uma coisa aquelas árvores são verdes e porque elas são verdes são flexíveis tem vida cedem mas diz o irmão Brana passando por um lugar ele viu um gemido me expurgiu bem a palavra era um é não não era isso era no mato que ele estava passando mas eu queria dizer a palavra que ele disse é um fazia um choro um lamento mas não é bem assim a palavra ainda que ele dizia isso uma coisa fantamasgórica mesmo assim uma coisa feia mesmo e ele disse o que é isso era uma mata aí está certo acertou a palavra era uma mata queimada e o profeta disse quando o vento batia nela ela só lamentava porque ela estava morta estava seca mas ele disse que quando as árvores estão verdes elas são flexíveis e elas têm vida e elas aleluia elas têm vida então vê você irmão o Espírito Santo não foi enviado para pessoas formais e inflexíveis mortas e intelectuais ele foi enviado para dar liberdade para homens e mulheres que eles nasçam de novo no reino de Deus o Espírito Santo não foi enviado para intelectuais ele foi enviado para aqueles que são humildes de coração de Espírito contrito não importa se eles são estudados ou não se eles são arbustos ó o que faz com que o vento comece a soprar é algo que parecia dizer não não é porque ele quer soprar mas cada vez que ele sopra sacode aquelas árvores e elas cedem afrouxam suas raízes e então elas podem crescer mais profundamente e conseguir um melhor suporte quer dizer a luta faz conseguir um melhor suporte não é isso maravilhoso esse é o princípio do avivamento profeta aí começa o avivamento quando as pessoas são flexíveis quando as pessoas podem perdoar umas as outras não te preocupa com aquilo ah não está tudo bem é você simplesmente não carrega nada no coração a não ser Deus amor aí você vê as coisas funcionar se você carrega amargura mas ele me ofendeu ele me fez isso ele fez aquilo para que o sangue de Jesus para que eu escutei escutei de um é de um ministro que por anos ele não conseguia orar a oração do pai nosso porque aconteceu uma coisa muito terrível com ele mas depois Deus tratou e tirou aquilo não é? então como alguém que disse assim mas você não foi numa foi com alguém na igreja católica ele é um desviado e a pessoa diz assim você não ora nem a oração do pai nosso aqui na igreja ele diz porque que eu vou buscar mais condenação para mim já estou condenado vou ainda querer orar a oração do pai nosso eu não estou fazendo nada disso que está no pai nosso então segue o profeta dizendo este é o princípio do avivamento quando as pessoas são flexíveis não são duras e intelectuais pega a bíblia a mensagem diz está escrito aqui está escrito aqui está escrito aqui não aprende nada porque a gente já sabe tudo não falando intelectualmente não falando intelectualmente mas a vinda do Espírito Santo na forma de batismo do batismo entregando a palavra de Deus se regozija e é inflexível na unção do Espírito o que tem isto a ver com a igreja afrouxa as raízes da igreja fica flexível pode ceder amém faz com que elas se enrolem ao redor das raízes da igreja ou seja as raízes de de jones irmão brana comparação é um nome comum nos Estados Unidos uma raiz se enrola na raiz do outro e estão crescendo juntos é em primeiro lugar você sabe junto juntas juntas elas são uma uma grande unidade floresta e e então todos os demônios do inferno não poderiam sacudi-las porque não é uma árvore separada é uma floresta uma escora a outra quando bate o vento uma está escorando a outra amém e você qual é note a escritura ordena isto e diz aqui eu vos darei um novo coração não um coração polido bonitinho mas novo não é um coração velho polido não um um velho amável a velha senhora não precisa de cirurgia plástica ela precisa de um nascimento amém a velha igreja necessita nascer de novo ela nunca disse eu vou polir o velho coração ele disse eu tomarei de vocês o velho endurecido coração e colocarei um novo ali dentro aleluia não é isso maravilhoso amém um homem pensa com a sua cabeça mas crê com o seu coração nós temos que crer não arrasoar diz o profeta apenas creia nisso aqui é onde muitas pessoas cometem um erro um novo espírito vos darei agora ele nunca disse isso eu vou polir o velho espírito eu polirei o velho coração não mas vos darei um novo coração aleluia louvado seja o nome do senhor jesus glórias a deus diz o profeta aqui ainda você diz eu estou eu tenho todas as evidências eu sei que eu sei mais não estamos falando sobre evidências e nem de saber né mas estamos falando sobre produto sim senhor eu tenho visto pagãos gritarem eu tenho visto pagãos falar línguas se um homem pode falar línguas se um homem pode gritar se um homem pode ver visões se um homem pode fazer alguma dessas outras coisas que ele pode fazer sem amor divino e não amar sair dali odiando o outro é ele disse eles estão perdidos pode fazer tudo isso orar gritar dançar profetizar sem amor está perdido sem amor divino cristo está no coração então isto não não se engane por sinais de evidências há todos os tipos de sinais a bíblia diz nos últimos dias falsos profetas se levantarão e mostrarão tais sinais e enganariam até o eleito se possível volte para sinais da bíblia e como tem né e não é tudo há muito engano lá muita coisa inventada mas há sinais até porque as pessoas que vão lá muitas são sinceras e Deus opera por causa do coração delas mas se elas amarem a verdade Deus vai mostrar a verdade para elas ainda que seja uma vez aleluia e segue o profeta dizendo é quando aquela mola é colocada no centro do relógio controla cada movimento dele e mostra a hora certa quando o espírito santo está no centro do seu espírito faz que cada ação do espírito santo em você marcar exatamente de acordo com o relógio de Deus você não mente você não rouba você é amável você tem alcançado paz alegria resignação bondade 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 mansidão humildade paciência todos os frutos do espírito batem certo com aquela mola vê é a mola principal que faz isso é o espírito santo que faz isso não é a sua igreja que faz isso não é o seu pastor que faz isso não são os seus gritos que faz isso não é o seu falar línguas que faz isso não é o seu culto de cura que faz isso é o espírito santo que faz o espírito santo de Deus no centro do seu espírito isto faz operar em cada igreja uma grande porção de amor então e o profeta disse que as pessoas ficavam chorando no final do culto abraçados e dizendo oh minha irmã oh meu irmão só quarta-feira para nos encontrar de novo não conseguiu se separar o profeta disse já não estou vendo mais isso as pessoas já se semendo o culto saem correndo já não tem tempo de adorar é algo está mal aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus segue ele dizendo não é não não sou eu que vivo mas Cristo quem vive em mim a vida que agora vivo não a vivo em mim mesmo mas Cristo que vive em mim falando de Paulo isso não é essa é a razão pela qual nós somos irritados um com o outro hoje é essa é a razão porque há indiferenças incompreensões entre nós falta isto o espírito nós podemos gritar falar línguas organizar educar e tudo mais mas até que o espírito santo de Deus venha no meio da igreja e comece a fixar o poder de Deus amém você quer dizer que a igreja do Deus vivo seria algo insuficiente sem isto quer dizer alguém perguntou o profeta responde nós fomos ver as evidências ao invés de ver a mola principal quer dizer o espírito santo produz tudo isto salto grito choro tudo isto mas tem que ter a mola principal veja não está combatendo isso não nós temos conseguido todas essas coisas em nossa igreja e deixamos de lado a mola principal ainda que fale línguas dos homens e dos anjos embora eu tenha dons para mover as montanhas embora eu eu entenda todas as palavras embora eu tenha todo o conhecimento eu não sou nada ó vocês pessoas ó vocês pessoas de nosso Deus não deixe se a mola principal diz o profeta não se a mola principal não estiver ali isto não manterá a hora está falando daquela molinha do relógio não é ver nós podemos chamar a nós mesmo de pentecostais mas enquanto a mola principal o espírito santo não estiver ali pulsando em amor gozo paz bondade paciência nós estamos apenas representando uma peça que Deus nos ajude né Deus nos ajude não é de estranhar que não podemos ter um verdadeiro culto de cura diz o profeta não podemos ter porque precisa dessas coisas operando ali dentro já estou encerrando só mais um minutinho aleluia glória a Deus diz aqui ainda o profeta que você possa entender inteiramente que isto não é a igreja não é o intelecto não é conhecer a bíblia não é nenhuma dessas coisas é o amor de Deus o espírito santo no centro desse espírito que tem parado de bater tem parado de você tem parado de mentir de fumar então o espírito santo de Deus nesse espírito começa a fazer com que isto opere exatamente certo em amor então você está no topo da montanha o tempo todo e coisas vêm e vão e você ainda tem vitória é isto viver ou morrer você permanece lá não importa que aconteça que caia tudo é como Jó perdeu tudo filhos riqueza gado rebanhos saúde esposa se virou contra ele ele estava lá meu redentor vive meu redentor vive é isto devemos estar pronto aconteça o que acontecer não importa o que aconteça eu eu não posso sair da minha posição se eu sair da minha posição a hora não marca certa você tem que pensar que você é aquela molinha que não aparece mas que está lá atrás no relógio o que aparece são os ponteiros mas você é aquela mola que está lá segurando marcar a hora amém e a sepultura e a morte olharam para ele e disseram vamos tê-lo dentro de poucos minutos e Paulo olhou para eles e disse assim onde está o teu aguilhão morte onde está o inferno a tua vitória mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo o que é isto quem é você quão grande você é afinal quem é você afinal de contas caminhemos ao redor da cidade você e eu e 70 quilos de corpos de corpo valem somente 84 centavos o profeta está dizendo quanto um corpo de 80 quilos fizeram a conta do material que vão tirar que serve vamos assim cálcio potássio ferro aí fizeram a conta quanto custaria para comprar esse material 84 centavos de dólar quase pouco quanto é esse é o meu valor o valor do material que sobra o resto é água é coisa que vai para a terra é terra agora o material mesmo que serve dos elementos é pouco o valor do ser humano 84 centavos agora se tiver Deus ali é diferente ver é outro dia eu estava perguntando a um doutor é doutor eu quero perguntar-lhes algo é verdade que eu renovo a minha vida cada vez que eu como ele disse sim senhor e eu disse e então é verdade que existe 16 elementos da terra em meu corpo é sou eu feito desses elementos cálcio potássio petróleo luz cósmica ele disse sim é então o profeta comprovou isso com o doutor que é real só que o material é pouco né sobra realmente pouco né é vamos aqui só mais um pouquinho já vamos concluir diz então aqui o profeta diz ele embora você é do pó da terra Deus te fez todavia e ele é o único o qual pode fazer fazer a você como ele como ele faz isso através da substância genética de onde viria essa substância da terra agora se eu vou viver fisicamente eu tenho que comer converter essas células de sangue isto é algo misterioso eles não podem tomar aquele alimento não há outra maneira de que possa converter isto em células de sangue somente Deus faz isto pulsando eles não podem conseguir nenhuma máquina para fazer isto não ou alguma outra coisa mais as células de sangue tem vida nelas e eles não podem produzir vida eles não podem produzir vida repete o profeta então só Deus pode fazer isto agora posso vê-lo com suas duas grandes asas e como ele examina a terra Deus criando o profeta diz ele começa a pairar sobre a terra a terra estava sem forma e vazia toda desordenada ele começou a produzir vida começou a parar ali e a vida começou a vir sobre a terra começou a água a criar peixes a terra a produzir árvore frutífera ele diz é isso que ele faz contigo você estava todo desordenado eu estava todo desordenado mas você sentia uma atração havia algo você estava indo para um lado de repente ele começou a te mover para o outro ele disse não é por aqui vem aqui e de repente você estava indo para a igreja daqui a pouco você estava lendo a palavra era ele te atraindo e daqui a pouco a sua vida começou a ser diferente as pessoas olharam para ti mas como é que você mudou o que aconteceu contigo você não parece mais o mesmo você parece outra pessoa ele a presença de Deus amém é isso que ele faz então o profeta é ele ele criando é aquela pequena Eva segurando ali no braço de Adão como eles caminharam através do jardim os paraísos e não havia morte nem tristeza ela nunca precisará usar nenhuma maquiagem para ser bonita não senhor ela é formosa sim amém após algum tempo o vento soprou e ela disse Adão o que é aquilo ele disse acalme-se aquilo é o vento assoprando ele disse para o vento calma não faça muito barulho ela se assustou e o vento se acalmou amém um dia havia um grupo de discípulos apavorados com vento tempestade e ondas ele entrou no barco e tudo se acalmou ele ainda é o mesmo ele entra no nosso barco e tudo se acalma tudo vai para o seu lugar e ele disse devemos ir embora não há algo sob o entardecer quando você quer estar sozinho quando chegava a hora de ir adorar ele tomava pelo braço a sua esposa como o atual filho de Deus faz hoje com a sua esposa e eles iam para a catedral oh não tinha uma grande torre nem sinos ou uma porção de assentos ali luxuosos não isso talvez era uma porção de árvores apenas da catedral enquanto eles se ajoelhavam e começavam a orar e o sol ia se pondo e o Espírito Santo que os criou do pó aquela luz soprava sobre ele pairava sobre os arbustos e começava a mostrar amor para eles eu posso ouvir o dizer filhos vocês têm desfrutado um bom dia nessa terra hoje que o Senhor teu Deus vos colocou oh sim pai nós estamos apreciando o que o Senhor nos deu oh aleluia então filhos eu desci para te dar um beijo de boa noite oh glória a Deus amém Senhor Jesus não é isto maravilhoso oh se eu quero vida eu posso tê-la se eu quero recusá-la eu sou agente livre para recusá-la eu posso escolher o mal ou o bem o que eu quiser mas se eu quero Deus eu posso escolher Deus amém oh agora quando o velho Espírito tem saído homem a Bíblia diz que quando o Espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos e encontra a casa vazia diz eu Mombrana não deixe essa casa vazia mantenha Deus convide Deus para ocupar essa casa porque senão aquele Espírito traz outros pior do que ele oh onde os demônios ratos tudo mais vivem ali mexericos brigas indiferenças discussões porém quando o Espírito Santo entra ele não pode morar em um lugar como esse esta é a razão pela qual as pessoas hoje querem clamar gritar prosseguir e depois vive algum tipo de vida quando o Espírito Santo entra ele toma uma outra grande escavadora de terra planar de Deus e desce e cava aquele velho beco lança sujeira para fora enterra no mar do esquecimento torna plano um bom e grande lugar hospeda-se em uma ampla e grande mansão então ele mora ali e as flores do amor da alegria da paz da paciência da bondade da misericórdia da dignidade da fé estão florescendo ao redor dessa casa amém oh quando o Espírito Santo entra as latas as mentiras mexerico egoísmo indiferenças vão saindo vão embora amém o Espírito Santo nunca tem aplanado a sua vida livre-se dos seus ratos aí é o Espírito Santo remove para longe todas essas indiferenças aleluia vamos nos colocar de pé amém glórias a Deus só para nós concluir aqui ele diz você conhece o seu coração amém então examine ele amém ele chama ele diz se você vê que ele está sujo deixe ele ser limpo nesta manhã deixe-me tomá-lo pela mão aqui vamos parar aqui e orar pedir a Deus para tirar de você todo esse velho egoísmo essas velhas altas e baixas que estão ridicular ridicularizando você venha e permaneça diz o profeta venha e permaneça aleluia glória a Deus estou sentindo que alguém não está sendo exatamente honesto consigo mesmo se você não é honesto consigo mesmo como você vai ser honesto com Deus como você poderia como você poderia Deus abençoe a você se você em seu próprio coração sabe que não está vivendo uma vida de regozio e paz vida de espírito rendido ao oleiro que Deus está em cena agora e se você não é honesto consigo mesmo o suficiente para vir e receber como você poderia ser honesto o suficiente para com Deus aleluia louvado seja o nome do senhor senhor jesus com a nossa cabeça inclinada fechamos nossos olhos e cantemos eu amo eu amo porque ele me amou primeiro eu amo eu amo eu amo eu amo porque ele primeiro me amo e comprou minha salvação no madeiro no calvaio vamos orar o senhor achegue-se a presença dele aí onde você está ou se alguém desejar vir ao altar pode vir mas você precisa é de uma decisão firme é ser honesto consigo mesmo porque se você não for honesto consigo mesmo você não consegue ser honesto com Deus você não está sendo honesto com Deus achegue-se a presença do senhor agora paz celestial essa é a sua palavra pai nós agradecemos por isso que temos lindo que temos falado que o teu espírito possa mover essa igreja estamos aqui vivendo os momentos de encerramento a qualquer hora a porta pode estar fechada e já não teremos um culto como esse já não teremos como nos reunir num lugar como esse e ainda teremos um tempo de prova aqui e vamos ter que caminhar com a luz que temos recebido vamos ter que caminhar com com o sustento do pão que temos comido para poder chegar até o final senhor não permita que nem um filho teu esteja selado num espírito errado mas que possa estar selado com o espírito santo não permita ser selado por lá de fora mas que seja selado por lá de dentro pai senhor os colocamos diante de ti suplicamos a graça do senhor suplicamos teu sustento tua graça tua infinita graça pai sobre cada um deles em nome do senhor jesus nos colocamos diante de ti pai sabemos pai que estamos rodeados de espíritos de demônios como diz a sua palavra que satanás estaria bramindo como um leão buscando alguém para tragar mas também diz que devemos resisti-los firme na fé precisamos de uma fé revelada pai não de uma fé imaginária mas de uma fé revelada estarmos realmente seguros no nome do senhor jesus nós oramos pai e os apresentamos a ti cada um dos teus filhos suplicamos a graça do senhor suplicamos teu sustento tua força sobre cada filho pai que o senhor os mova nessa hora no nome do senhor jesus guia e sustenta com a tua graça pai é a nossa oração no nome do senhor jesus em nome de jesus que o senhor os abençoe glória a deus temos aqui ainda um pedido de oração que chegou pela internet paulo marques marcial pede oração por sua família é a irmã maria arnold né a irmã maria pede oração é continue orando pelo seu pai que está ali com problemas né na mente já avançado na idade que o senhor possa ajudar vamos colocar esse pedido diante do senhor pai celestial nome do senhor jesus nos colocamos esses dois pedidos diante de ti sabendo que o senhor é o nosso socorro bem presente o senhor é o nosso auxílio que o senhor com sua graça abençoe a esse irmão paulo marques marcial como também o pai da irmã maria irmão luiz que ajuda ele possa tratar com ele que ele ainda possa glorificar o nome do senhor pai trata com a sua mente o colocamos nas tuas mãos sobre os teus cuidados em o nome do senhor jesus e para a glória do teu nome pai nome de jesus que o senhor os abençoe o senhor lhe o senhor o senhor o senhor dá um irmãos